Olá, eu sou o Everton, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje especial de Dia das Mães, com a Uda Souza. Olá pessoal, feliz Dia das Mães para todo mundo aí, hein? E deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a música não pode parar. E se você tem uma música especial que quer pedir para nós, escreve nos comentários, manda para nós. Não esqueça de ativar o sininho, porque a música não pode parar. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que planejou. Com suas próprias mãos pintou a flor de sua pele, com seus cabelos desenhou cada detalhe. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que planejou. Com suas próprias mãos pintou a flor de sua pele, com seus cabelos desenhou cada detalhe. Com suas próprias mãos pintou a flor de sua pele, com seus cabelos desenhou cada detalhe. Princesa linda de paz Perfeita aos olhos do pai Alívio você não veja mais Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que me planejou Com suas próprias mãos pintou A flor de sua pele E seus cabelos desenhou Cada detalhe O rock de afão O carinho de ouvinte se Que não é querida Antes de você nascer Eu sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Eu sonhou com você Você é linda Aos olhos do pai Alívio você não veja mais Princesa linda de paz Perfeita aos olhos do pai Alívio você não veja mais Princesa linda de paz Alívio você não veja mais Princesa linda de paz E deixa a like Esquerra canaia Te ensinei Porque a música não pode parar E um feliz dia das mães E um feliz dia das mãos do pai 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 E um feliz dia das mãos do pai